Olá, boa noite, já estamos de volta com o Governo Agora. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEEL, informa que a bandeira tarifária de conta de luz em janeiro vai permanecer amarela, por causa do baixo nível de armazenamento dos principais revelatórios do país. Com isso, o custo da energia será de R$ 1,34 para cada 100 kWh consumidos. O sistema de cores verde, amarela e vermelha indica se a energia será mais cara ou mais barata em função das condições de geração. Especialistas garantem que ler é importante em todas as fases da vida, inclusive na primeira infância. Uma boa dica para passar o tempo com os pequeninos nesse período de férias. Lainá é mãe de Luana, que hoje tem seis meses. Desde os três, a bebê ouve histórias com direito à narração e vozes dos personagens. Pelos mares do mundo! A pequena nem sabe ler, mas já tem uma biblioteca e mostra certa intimidade com as páginas. E não é que a menina já tem o seu livro preferido? Eu faço a voz da baleia, então é uma coisa diferente. Então ela já olha e fica esperando eu ficar falando com ela em voz de baleia, contar da baleia. Ler para uma criança de qualquer idade é fundamental para despertar a sua curiosidade pelo livro e pelas narrativas. Para essa psicopedagoga, além do cognitivo, o estímulo à leitura, desde cedo, contribui para o desenvolvimento geral da criança. Ajuda na perspectiva de desenvolver a fala, a oralidade, a própria percepção visual que a criança faz. Tudo isso tem impacto quando a gente permite o acesso das crianças a livros literários ou qualquer outro material de leitura. Ler é viajar para universos distantes sem sair do lugar. Ler é viajar para universos distantes sem sair do lugar.